Teste de raciocínio lógico, preste atenção aqui, a mais a é igual a 2, b mais c é igual a 5, d mais e é igual a 9, seguindo essa mesma lógica, quanto vale x mais x? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem um pouquinho, depois eu vou mostrar a solução passo a passo, vamos lá? E aí, conseguiram resolver? Bom, vamos para a solução, vem comigo aqui. Bom, coloquei nosso alfabeto aqui para a gente analisar a questão, a lógica que eu descobri é o seguinte, o número de cada letra corresponde à sua posição no nosso alfabeto, por exemplo, letra a, letra a é a primeira letra do alfabeto, então eu tenho aqui que a equivale a 1, veja que 1 mais 1 é igual a 2, agora, b mais c é igual a 5, b, segunda letra, mais c é a terceira letra, veja que 2 mais 3 é igual a 5, letra d, quarta letra do alfabeto, mais letra e, é a quinta letra do alfabeto, veja que 4 mais 5 é igual a 9, seguindo essa mesma lógica, quanto vale x mais x? Veja que x é a vigésima quarta letra do nosso alfabeto, se x é a vigésima quarta letra do alfabeto, então x corresponde a 24, 24 mais 24 é igual a 48, então seguindo essa lógica, x mais x é 48, quem marcou a letra b gabaritou a questão. Tem dificuldade em matemática e precisa aprender, porque vai cair no seu concurso? O meu curso, que é o matemática do zero para concursos, está com a super promoção esquenta de natal, com até 40% de desconto em todos os nossos planos, só que está acabando, vai encerrar agora dia 31 de dezembro de 2022. No meu curso eu vou te mostrar que sim, é possível dominar a matemática de uma forma simples e fácil, mesmo que você esteja na estaca zero, não saiba nada, mas vai fazer um concurso que tem matemática, deteste essa matéria, ou até mesmo acha que nunca vai conseguir aprender. Ah, e presta atenção, quem assinar o plano anual vai ganhar mais 6 meses para estudar totalmente grátis. Todo o conteúdo já está prontinho, só esperando você. Apenas entre no curso e você vai ver o que vai acontecer se você seguir todo o passo a passo que eu vou te mostrar. Então para você não ficar de fora, basta clicar em algum lugar aqui em Saiba Mais. Te aguardo lá no curso, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do Professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Ah, não esqueça de compartilhar aí nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do Professor Robson, espero vocês na próxima aula. E aí E aí E aí